Fala Alternativos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estou aqui novamente na peixeira, em esse lugar de grande luz, que nos traz tanta paz. Novamente aqui com a presença do nosso amigo Otávio, minha esposa também me acompanhou hoje. E hoje pessoal, eu quero fazer um vídeo que na verdade era para ter sido feito desde o início do canal. Então vem na verdade, vamos dizer até a palavra correta mesmo, enrolando para fazer esse vídeo. Sempre a gente tem informação nova, assuntos um pouco mais rápidos, e eu vou deixando esse assunto de lado, tipo receio de falar e tal. É um assunto que tem uma necessidade, e agora resolvi fazer, estou cheio de assunto legal para falar, mas eu falei, não, agora já chega, está na hora de eu falar sobre isso. Não vou passar mais nenhum assunto na frente. Que assunto é esse, meu? Sobre a depressão, sobre como se livrar, como curar a depressão, como se livrar do toque. Tem muitos membros, muitos seguidores, muitos membros dessa família alternativa, que vem me pedindo esses conselhos, essa ajuda. Eu já venho até enrolando há bastante tempo, e hoje não dá mais. Hoje eu vou falar tudo o que eu passei, para estar me identificando melhor com vocês, e falando todos os meios que eu seguir, para estar me curando, me livrando dessa doença. Porque na verdade, se eu te falar para você que tem uma cura 100%, é mentira. Mas tem um jeito de você se lidar com ela a sua vida inteira, que ela não vai te perturbar mais, porque esses pensamentos que eu estou falando mais a respeito do toque, esses pensamentos não vão vir a te perturbar mais. Então eu fiz uma lista, até bem grande, talvez não dê para me falar tudo, porque é um assunto grande de um vídeo só, aí eu divido em partes. Então, sem mais muita enrolação, vamos lá. Eu divido em etapas, a primeira etapa que eu vou falar com vocês aqui agora, vai ser a seguinte, como foi o toque na minha vida. Essa etapa vai ser para me identificar melhor com vocês. Quem está passando com isso, com o toque, transtorno obsessivo compulsivo, que vem da depressão, que nada mais é esse toque do que uma piora na depressão. O quadro que não foi tratado na depressão, ela ouve essa piora, aí desenvolveu-se o toque, que é uma evolução na depressão, uma evolução negativa. E dentro desse tema, como foi lá na minha vida, aproximando de vocês, vamos ver os seguintes assuntos, né? Eventual surgimento, motivos, o que eu acho que pode ter surgido isso na minha vida. Está fazendo você pensar também o que realmente foi o que surgiu, por que surgiu isso na sua vida. Tratamento médico, como foi o tratamento médico convencional, como foi o resultado e tal. E a minha decisão em curar-se, daí vai vir outros assuntos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, então, agora vamos chegar até vocês, né? Quando você está com a depressão, quando você está com o toque, diria eu que é um câncer, né? É pior que um câncer. Você está com ele ali, só que ele não está te causando danos, aí vamos dizer, no seu corpo, na sua saúde física, mas no teu espiritual e no teu mental. Você está muito abalado, muito triste, com vontade de tirar até a própria vida, muitas vezes, né? Que nem no caso do relato, que eu deixei de um escrito, que ele chegou a esse ponto e queria tirar a própria vida. E não tem vergonha de falar isso. E eu também cheguei a esse ponto, infelizmente. Mas, felizmente, livrei-me. E sei o que é para hoje que eu estou fazendo esse vídeo com vocês, que eu estou te ajudando. O que acontece? Quando você está desenvolvendo essa depressão e tal, você procura muitas pessoas ao seu redor, né? E ninguém te ajuda, porque se não foi a pessoa que já passou por isso, para te falar o que quer, a maioria das vezes que você escuta, que você vai escutar e falar, ah, isso é frescura, isso é falta de se arrumar um trabalho, isso é falta de mulher, e você fica ainda mais triste com isso. Porque a pessoa não vê, porque ela não passou, porque ela vê que você tem uma casa, que você tem de família boa, talvez, posição financeira boa, vai ser às vezes bonita, e ainda está assim, então vê que você não frescura, que você não tem um tigo nenhum para ter isso. E não te entende, é quando você fica pior. Então, eu contando a minha história, me expondo um pouco aqui, vou me aproximar mais de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu nasci em família pobre, sou de família pobre, e eu observando a minha vida, eu percebi que essa depressão já me acompanha desde a minha infância. Eu me lembro, com uns oito anos de idade, eu já tinha um pouco de depressão, eu já tinha esse transtorno obsessivo compulsivo, esse toque de pensamento, que me fez ir piorando esse quadro depressivo. Agora, no decorrer dos tempos, vai piorando, né? O que acontece? Eu, com oito anos, por aí, nove anos de idade, eu fui criado sem pai. E minha mãe foi sempre muito rígida, e eu tinha que contar tudo para minha mãe. E chegava um ponto que eu fazia alguma arte, alguma bagunça, alguma coisa de criança, que eu sabia que se eu contasse, ela ia ter uma bronca, alguma coisa, nem que minha mãe seja ruim, que ela me bater alguma coisa, mas ficava com medo, que minha mãe sempre fez contar tudo, muito preocupada, com quem eu andava, quem era aquela pessoa que estava conversando comigo, o que eu fiz na escola, sempre muito no pé, sabe? Minha mãe é muito coruja, e muitas coisas eu fazia, coisas erradas, coisas de criança, e eu ficava com receio de contar com minha mãe. E eu ficava guardando isso na minha cabeça, entendeu? Eu ficava guardando todo esse receio. Aí, começou a surgir esse transtorno, tipo, você está escondendo isso com a mãe, o ego fala, você está escondendo isso, você tem que contar, você está escondendo isso, e eu não queria contar, e eu lutando contra esse ego, entendeu? E foi piorando cada vez mais, acumulando cada vez mais coisas, e eu não esquecendo das outras coisas que eu fiz, e foi acumulando, e eu não querendo contar, e foi indo, foi indo, foi indo. Até chegar um dia, lá para os meus 14, 15 anos de idade, eu resolvi dizer uma foto na minha mãe, um monte de besteira, um monte de coisa de criança que não tem nada a ver, que minha mãe até riu, entendeu? E isso, eu acho que já foi um lápis da depressão na minha infância, que eu consigo me lembrar outra coisa também, tive um padraço muito bom, excelente na minha vida, mas faltou aquela criação do pai, também pode ter sido isso. Outra coisa também que pode ter sido, que aconteceu comigo, é genético, alguma coisa ligada com a genética, depressão, tem alguma relação com a genética, é família do meu pai, tem muita gente com depressão, a família da minha mãe, também tem muita gente que tem a depressão, então pode ser algo também aí, familiar, algo que eu herdei, algo genético, entendeu? E fui envelhecendo, né pessoal? Já começou assim, né, e tal, lá pros meus 16, 15, 16 anos, eu tive a notícia que não ia ter um dente na boca, ia ficar com um dente ameno, esse dente meio que é um implante, e pra uma criança, um adolescente, né, de 16, 17 anos, isso é muito constrangedor, saber que você não vai ter um dente, e eu vivia com dente provisório, a turma na escola foi uma querida de mid-bed-boy, tive que estar rindo de lado, com medo desse provisório cair, se eu mordia uma maçã, tá vindo, tá rindo aqui do lado, se eu mordia uma maçã, esse dente saía, então foi muito constrangedor isso pra mim, eu tinha vontade de sorrir, olha pra você ver pessoal, eu morria de vontade de sorrir, mas não podia, com medo desse dente que era feio, ficar aparecendo aqui, justo na frente, adolescente, né, também foi um motivo, pra mim, começar a ficar triste e tal, ficar mais isolado, ficar mais distante dos outros amigos, com medo de ter crítica e isso aqui no outro, depois eu me sugiro espinha, as coisas adolescente, nossa, tive muita espinha, entendeu, tomei roputã, que se destruiu minha saúde, né, com certeza, o roputã faz muito mal pra saúde, aí imagina, adolescente cheio de espinha, já comprei isso de prioridade, já vim da casa, eu ganhei todo esse processo familiar aí, no início e tal, essas coisinhas e tal, foi só que isso acumulando, foi virando aquele bolo de nevo, até chegar um ponto que eu me fechei, né, já era todo esquisito e tal, eu não queria, sempre também queria ser diferente, tinha o pensamento alternativo, diferenciado, mas criticado, sempre visto como doido, como louco, como eu falei pra vocês, e isso tudo, eu fui me fechando, me reservando, aí chega um ponto que eu, por não expor isso por ninguém, não falar isso por ninguém, fui guardando e explodir, entendeu, aí foi quando minha mãe percebeu que, realmente, eu tava no fim do posto, no último grau da depressão mesmo, foi quando eu tava com os pensamentos suicidas, pensamento muito ruim, não querer sair de casa, só reclamar da vida, tudo pros outros dava certo, pra mim sempre tudo dava errado e tal, aí foi quando eu fui a primeira vez em psicólogo, não adiantava nada de psicólogo, aí foi quando eu fui encaminhado com o psiquiatra, comecei a tomar outros remédios antes de depressivo, aí foi quando, eu comecei a ir mais leve, eu fui uroxetina e tal, e não melhorava, às vezes começava a melhorar, aí eu queria parar de tomar remédios, não se sentia bem tomando remédio, como eu falo em outros vídeos, você fica lesado, fica bobo mesmo, toma remédio, você fica bobão, o remédio nada mais é pra desligar o seu do mundo mesmo, você não pensar nada, ele ficava retardado com o remédio, não queria ficar fazendo o uso do remédio também e tal, e em certos médicos, o médico entrava lá no médico, o médico falava, nossa, você tá ruim, você tá ruim mesmo, isso é muito ruim, isso aí é pior, entendeu? Isso aí é pior, e o que acontece? Um conselho que eu quero dar pra vocês, eu já falei pra um amigo meu, que melhorou com isso, quando você tá nesse estágio, também, no fim do posto, você vai ficar sentindo coitadismo, você quer que as pessoas tenham dó, tenham pena de você, mas você tem que saber que ninguém vai ter dó de você, ninguém vai ter pena de você, minha mãe foi muito forte, foi guerreira, me ajudou muito nessa etapa da depressão, porque ela não teve dó nem pena de mim, ela falava, não, você vai melhorar, para com isso, sai de casa, vai lá ver seus amigos e tal, ela foi rígida, e isso foi muito bom, porque vocês mãe ou pai, às vezes estão vendo esse vídeo, para querer ajudar seu filho, então não tenha dó, não passa a mão na cabeça, dê força aí, não meu filho, você vai curar, você tem que curar, sai de casa, vai lá conversar com os amigos, vai fazer um esporte, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai no cinema, dá uma volta, entendeu? não cai, meu filho, que dó de você, que no caso, existe um filminho, com o leitinho quente no café, você não pode fazer isso jamais, e nem você que está com a impressão, não deve esperar isso de ninguém, que ninguém vai ter pena, ninguém vai ter dó de você, o mínimo que vai acontecer, uma pessoa que já passou por isso, vai te entender, te dar alguns conselhos, e talvez esteja num grau tão avançado, que às vezes, até eu escutava certos conselhos, também não queria aceitar aquilo, como verdadeiro, você fica achando, que a tua impressão é a pior do mundo, todo mundo vai pensar isso, a minha pior do mundo, ninguém vai ter uma pior do que a minha, ninguém vai saber o que eu estou passando, entendeu? Mas no fundo, é tudo uma coisa só, aí o que acontece? Aí depois desses estágios, de eu passar nos médicos e tal, e não ter melhora significativa, não estou falando que você não deve ir no médico, e não deve tomar o medicamento, entendeu? Vamos prolongar esse assunto, que a gente vai ver onde eu quero chegar. O que eu resolvi? Eu resolvi curar-me, falei, não, já chega, chegou um ponto que eu resolvi, não, eu tenho que sair disso, eu tenho que sair dessa depressão, eu não posso ser assim, entendeu? Eu não posso ser assim, eu quero curar, eu vou melhorar. Foi quando, vai entrar na outra parte aqui do assunto, foi quando aqui, o que a gente falou, é eventual surgimento, motivos, tratamento médico, que não adiantou tanto, e depois a decisão de curar-se, que agora essa decisão de curar-se, eu abri outros três assuntos, nessa decisão de curar-se. Foi quando eu comecei a ocupar a minha mente, com coisas que eu gostava de fazer, entendeu? Eu comecei a ver assuntos espirituais, que eu sempre gostei, de ocultismo, de simbologia, ocupar a minha cabeça com isso. Foi quando eu comecei a fazer academia, que eu me dediquei bastante ao esporte, que é algo que eu indico a vocês, porque a prática do esporte, a prática da atividade física, ela aumenta a serotonina, o hormônio da felicidade, entendeu? E a partir do momento que você é mais feliz, você está liberando esse hormônio, você é mais feliz, então isso, com certeza, é com mais muita depressão, porque a depressão é a falta da felicidade, a infelicidade da pessoa, do ser, é o ego tomando conta, aí o que acontece? Depois que comecei a fazer academia, fazer coisas que eu gostava, aí eu comecei a sair mais de casa, e ficar mais próximo dos amigos, também é uma coisa bastante importante, você vai conversar mais, estar mais próximo do meio dos seus amigos, nesse meio, ficar no meio dos amigos, encontrei outros amigos, que estavam na mesma situação que eu, com depressão, forçado, mas saindo de casa, para conhecer outras pessoas, ali e tal, conversar, desabafar, e nesse estágio da minha vida, foi muito interessante, inclusive, um forte abraço, para o meu amigo Everson, aí, que eu dito esse vídeo, ao meu amigo Everson, ao meu amigo Fagner, ao amigo Aires, aí do trabalho, também, acompanhando esse trabalho nosso, e a partir desse momento, eu conheci certas pessoas, no caso do Everson, né, Everson, Fagin, que também sofriam com depressão, e a gente, tinha aquele diálogo, do que um estava sentindo, o outro estava sentindo, e a gente se autoajudava, apesar de eu estar ruim, eu sabia que aquele amigo meu, também estava na situação que eu, então, eu dava força para aquele amigo meu, isso é muito interessante, essa troca de ajuda e tal, aí, inclusive, na sala de aula, o Erwin, era muito engraçado, eu e o Erwin, eu chegava na sala de aula, aí eu falava, e Erwin, como você está hoje lá, hoje eu estou boquiado, eu também, hoje eu estou ruim, vou sentar lá atrás, aí eu sentava lá atrás da sala de aula, e ficava conversando, tentando um ajudar o outro, era bastante interessante isso aí, um abraço, aí o que acontece pessoal, esse estágio, então, essa busca e tal, por amigos, conhecimento, você vai cantando, outras pessoas que estão também, tendo problema, que nem você, vão se identificando, aí, um com o outro, um vai ajudando o outro, que também é muito importante, você ficar em casa, isso nunca vai acontecer, dentro dessa decisão de melhorar, foi quando eu também, tive conhecimento, dos assuntos espirituais, a relação da depressão, com a espiritualidade, foi quando eu comecei, a entender melhor, e cuidar melhor, do meu lado espiritual, aí foi quando eu comecei, a observar, o mundo com outros olhos, e, aí, vai surgir, a prática da observação, que eu vou falar para vocês, entendeu, mas espera aí, também comecei a ver, essa depressão, não só como científico, mas também como espiritual, que foi, que eu acredito, que foi, 80% da melhora da depressão, foi isso, entendeu, começar a pesquisar, mais da influência, do exterior, do externo, né, com a depressão nossa, tá, através da grana pineal, também e tal, através do DMT, desabrochar da consciência, foi ter essas práticas e tal, também, dentro dessa decisão de melhorar, foi quando eu entrei dentro da cura, através de plantas medicinais, comecei a observar, mas, a importância da boa alimentação, que é o que eu sempre falo para vocês, um corpo são, um mente são, um corpo são, vice-versa, entendeu, foi quando eu fui cuidar melhor, evitar o flúor, evitar o glúten, evitar o açúcar, comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, não comia legumes, não comia verduras, tinha uma alimentação péssima, e tenho quase certeza, que a maioria de vocês, que estão sofrendo de depressão, tem uma alimentação péssima, então passem, a selina está melhor, isso vai ser excelente para vocês, foi quando também, eu tive esse conhecimento alternativo, e dentro dessa decisão, de melhorar, esse conhecimento alternativo, vamos voltar a falar aqui, do lado espiritual, da coisa, que entra nessa decisão, minha de melhorar, que foi, eu pus até aqui, meios alternativos, sabedoria, é tudo, aí eu pus aqui, que a relação com a espiritualidade, foi quando eu comecei, a compreender, e a entender mais, esse lado espiritual, eu cheguei no assunto, da meditação, eu cheguei a conhecer a agnose, entendeu, e a meditação, foi muito importante para mim, é coisa recente, mas que está sendo, muito importante, que com ela, eu consigo dominar 100%, desse transtorno, e de alguns momentos, de dificuldade, de depressão, a partir do momento, pessoal, isso é muito interessante, se falar, a partir do momento, que você começa a meditar, você que está, Otavinho, só conferir para mim, se você está gravando aí, porque eu acho que parou, está gravando, a partir do momento, que você começa a meditar, você tem a auto observação, da meditação, você começa a perceber, que você não está no controle, que esses eus, que esses egos, que esses pensamentos, te dominam, foram criados em você, você alimentou, te dominam, então é muito importante, a meditação foi muito importante, para mim, livrar a depressão, então, se tem um remédio, que eu indico, para quem está com depressão, é a meditação, porque no momento, que você medita, você desliga, o teu eu, você desliga, o teu pensamento, de querer pensar algo, você vê aquele monte, de pensamento, que vem surgindo, na tua cabeça, então você vê, opa, peraí, esse pensamento, não é meu, de onde está surgindo isso, parece que vem dentro de você, brota dentro de você, esse pensamento, ligado com o chura, do teu ego, ligado com tudo, que se alimentou, a tua vida toda, esses transtornos, que se alimentou, quando você medita, você observa eles, e a partir do momento, que você observa eles, que você sabe, que ele está ali, você começa a entender, que ele não é de você, que não é teu, que nem você achava, que era, esse pensamento ruim, que você tem, era teu, você começa a controlar, melhor a situação, você vê que, então tem outra coisa ali, então fala, opa, então vamos combater, então não é eu, então não sou eu, que sou ruim, esse pensamento, não vem de mim, explicando agora, o que são esses pensamentos, falei um pouco rápido, deu um pulado, no toque, eu já estou falando, pessoal, alguns me desculpam, com coisa que já é, para quem já tem, já entende, do que eu estou falando, mas as vezes, a pessoa não sabe, nem o que é toque, então não está se identificando muito, o toque, o transtorno obsessivo, o pouco possível, é um grau elevado, já da depressão, que não foi tratada, que a pessoa, começa a ter esse toque, pode ser um toque, você já ouviu falar, que a pessoa, que tem que relar nas coisas, é lavar um monte de vez, a roupa, isso tudo é toque, até as situações simples, que é o dia a dia, tem os toques mais simples, quase que o mundo tem, checar a porta, mais de uma vez, realmente está fechado, e tal, isso tudo é transtorno, obsessivo compulsivo, só que a pessoa depressiva, evolui isso, está chegando em grau mais elevado, no caso do amigo meu aí, ele queria pegar lixo, juntar lixo da rua, para casa, ele imaginava, se ele não tirasse, aquele objeto, aquele pauzinho, que está ali no caso, se ele não pegasse, se ele não pegasse, aquele pauzinho, e levasse para casa, alguém ia morrer, e machucar, se ele não pegasse isso, ele estava lá, em outra cidade, estava pensando, pauzinho, e falou, nossa alguém ia morrer, aquele pauzinho que eu não peguei, e é assim pessoal, o pensamento fica lá, te martelando, entendeu, fica pensando coisas, só negativas para você, tipo, você está jogando videogame, querendo conhecer comigo, se eu não passar essa fase, tal pessoa da minha família, vai morrer, eu sabia que eu era de mim, mas aí vim esse pensamento idiota, esse pensamento do ego, esse pensamento maldoso, o topo é isso, entendeu, se alguém pôr a mão na minha cara, minha cara vai conhecer alguma coisa, que vai apodrecer, esse pensamento muito idiota, mas muito forte, que fica te martelando, o dia todo, o dia a dia, as vezes vinha um pensamento negativo, para você, alguma coisa bem ruim, bem insana, mesmo profana, para te atormentar, você sabe que não é teu, que você não é assim, só que depois vinha outros pensamentos, você pensou isso, você é ruim, você é mal, você é ruim, você é muito mal, você tem que contar isso para alguém, você tem que contar isso para alguém, enquanto você não contar, você não vai livrar desse pensamento, você fez tal coisa, você fez isso, fez aquilo, cada pessoa age de alguma forma, que nem tem essa folhinha, que eu tenho que arrancar ela, enquanto eu não arrancar, eu não satisfaço esse ego, esse desejo, entendeu? Só que o que acontece, sempre que você satisfaz esse desejo, esse pensamento que você está tendo, o que você está fazendo? Você está dando força para ele, você está alimentando ele, então a tendência dele, é cada vez ficar mais forte, você vai tirando, vai tirando, vai tirando, quando acabou aquilo, ele vai vir mais forte, vai fazer outra coisa, agora vai tirar um pauzinho, agora vai tirar um pauzinho, pauzinho acabou a pedra, vai só piorando pessoal, vai só piorando, você está alimentando, você está dando força, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até o ponto que chega na pessoa e fala, vai suicidar, vai suicida, está tão forte o ego, está tão forte esse negativo nela, que o pensamento vem, o desejo causou, ela nem combate aquilo, já está tão forte na dele, que acontece a tragédia, então, a meditação é muito importante por isso, a observação desses pensamentos, você consegue observá-los, e ver que não é de você, aí você se sente menos mal, você diz, opa, isso não é meu, de certa forma, isso está dentro de mim, mas não é meu, eu quero controlar isso, e nesse quero controlar, eu aprendi uma técnica, que eu vou ensinar agora para vocês, que eu achei muito importante, que é a técnica da gnose, chama morte em marcha, que pede para a mãe interior, é dissepar, dissolver esse pensamento, mas faça da sua forma, fala para Deus, que seja, ou para alguma quantidade, alguma coisa que se identifique espiritualmente, uma coisa boa, a te ajudar, a dissepar, a dissolver esse pensamento, o que acontece, você vai ter a tua auto observação, você vai morrer a cada dia um pouco, como assim morrer a cada dia um pouco, todos os dias, sempre que você vim, esse pensamento para você, sempre que vem esse ego, querendo se alimentar, pega essa folhinha aqui, faz isso, faz aquilo, querendo se alimentar, não dê força a ele, fecha os seus olhos, concentra o seu pensamento, vê, sente esse ego, querendo falar assim, medita aquele segundinho ali, vê que não é de você, fala, mãe interior, no caso da gnose, você pode falar, Deus, pai, qualquer coisa, qualquer ser que você identifica, meu auto ser, meu eu interior, e é sempre esse pensamento, eu repudio ele, isso não é de mim, esse pensamento não é meu, eu não vou te alimentar, eu te decepo, eu te dissolvo, mãe interior, pai, dissolva esse pensamento, decepam, vai fazendo isso diariamente, você já está tipo, como que eu falo, palavra que eu uso, você está, tipo, fortalecendo, o teu cérebro, a combater aquilo, você não está dando força mais, para aquele pensamento, entendeu, você não está nutrindo mais, aquele ego, aquele pensamento, a partir desse momento, você consegue ir fazendo, essa auto observação, que é muito importante, dissolvendo esse pensamento, você vai tendo controle, da toda a situação, porque eu chego hoje, tenho um pensamento ruim, chego com um pensamento, um bom, eu penso, logo, esse pensamento está de mim, eu te dissolvo, eu repudio, sumiu, não volta mais, de jeito nenhum, depois de uma semana, eu tenho outra coisa, na mesma hora, esse pensamento não é meu, eu te dissolvo, eu te repudio, entendeu, você não é de mim, faz isso pessoal, sempre que eu vi um pensamento ruim, ah, estou com depressão, não, esse pensamento não é meu, eu sou feliz, repudio esse pensamento, mãe interior, dissolve esse pensamento, eu sou uma pessoa feliz, combate ele, ao contrário, combate ele com amor, entendeu, e dentro de tudo isso pessoal, que eu estou falando para vocês, o mais importante, você sair de casa, estar com os amigos e tal, é você fazer o bem, fazer a caridade, tentar ajudar as pessoas, e essa energia do bem, vai fluir até você, você vai se sentir melhor, falando também da meditação, que eu deixei de falar, para não deixar, vaga aí e tal, a meditação também é importante, porque você consegue ativar, outros níveis de consciência, olha que interessante a meditação, a Gnose, mais ou menos ela, mais ou menos eu falando, nas minhas palavras, é tipo em três, tem três etapas da meditação, a primeira, que a gente conhece, que é indicada pelos médicos, para aliviar o estresse, que o estresse também, algo que causa depressão, a pessoa estressada, o trabalho, a pessoa estressada no dia a dia, ela combate o estresse, combate a hipertensão, entendeu, melhora a circulação do teu sangue, diminui os embatimentos cardíacos, e tudo de bom vai acontecer com você, isso cientificamente falando, você consegue ter um grau, mais avançado da meditação, quando você consegue, mais se auto observar, digo eu, com o segundo grau, você está, além de se fazer bem, na meditação, de relaxar, você consegue se auto observar, ver esses pensamentos, ver como surgiu, a depressão, que é muito importante, você sabe da onde que veio, você começa a perceber, tipo a minha, da onde que veio, na minha infância, que eu já vi, nossa que besteira, que o carro é marcando, começando, olha que bola de neve, que eu segurei e tal, é muito importante você ver, o que foi que te causou a depressão, entendeu, no início e tal, e que é a terceira etapa, que é a terceira etapa, que é que você está profundo, que é que eu está vindo, que a gente faz natureza, que a gente tem esse contato, com o espiritual, que é quando você pode, até alcançando, níveis de consciência, você pode estar entrando em dimensões, até de luz, até o eu interior, falar com você, eu falo isso, muita gente está entrando no canal, vai ver isso, não está ligado à espiritualidade, vai achar estranho e tal, mas eu não posso deixar de falar, porque isso foi algo que me curou, inclusive, depois desse vídeo, eu quero estar fazendo um vídeo para vocês, que eu trouxe um amigo meu, justamente do meu lado onde eu estou, que estava com alguns problemas e tal, não depressão, mas, sempre converso com ele, de se libertar da Matrix, dos assuntos e tal, mas ele não tem um profundo entendimento nisso, trouxe ele para a cachoeira para meditar, vou contar uma história, até hoje, vim trazer ele aqui e tal, que não combinou nem nada, e de primeira, de primeira, a primeira vez que ele medita, ele conseguiu conversar com o ser de luz, acredito em o documentor dele, que esclareceu muita coisa para ele, que ele ficou emocionado, eu fiquei emocionado, uma história muito bonita, então, eu vou contar para vocês, o que esse grau de meditação, pode estar fazendo para a sua vida, como você tem esse contato espiritual, você vê também esse mundo espiritual, você vê que isso aqui, não é nada, que aqui é uma vida passageira, você começa a vibrar mais, esse domínio do bem, e fazer o bem, e isso frui melhor para você, e tudo dá certo, e também, na meditação, você consegue alcançar outros livros, Teta, Beta, de consciência, que vão estimular, hormônios também, responsáveis para a vitalicidade, e bem-estar do seu corpo, também, que é algo muito importante, então, pessoal, resumindo, a minha vida, o que eu curei, o que eu fiz, foi isso, não fique em casa, procura estar junto com os amigos, procura se desabafar, conversar, não deixe de fazer o tratamento médico, mas faça o tratamento médico, já pensa, não, eu quero me livrar do tratamento médico, assim que eu estiver sentindo melhor, você vai falar com o teu psiquiatra, e tal, vai diminuindo, progressivamente, os remédios, você vai buscando alternativos, alimentação, pesquise mais sobre a alimentação, os maus, que o Flute faz, que o Blutex faz, pesquise sobre a água, a água alcalina, que faz muito bem para você, falando de água alcalina, que é um assunto excelente, para postar para vocês, de Pedro, se colocar o alcalina da água, e tal, procura estar nesse meio aí, da tua família, de pessoas que gostam de você, procura estar dialogando, com pessoas que sofrem com isso, que já passaram por isso, que hoje estão melhores, pesquisem sobre a meditação, que eu estou falando para você, e pratiquem, essa morte mágica, que eu tenho certeza, absoluta, que vocês vão curar, porque eu curei, que ninguém melhor me falar do que eu, cheguei a tomar Ribotril, para poder dormir, com 16 anos de idade, uma criança praticamente, tomando Ribotril para dormir, entendeu, e eu me livrei de tudo isso, só para o pessoal 100% hoje, entendeu, eu tenho visto a minha esposa, meus amigos, o Tavinho, meus amigos da minha família, e a Deus também, que me ajudou nessa caminhada, mas tudo partiu da minha iniciativa, de querer melhorar, de querer mudar, então, dê um passo, mude, mude, dê o primeiro passo, que tudo vai dar certo, vou postar mais vídeos, para vocês falando, como meditar e tal, continue acompanhando o canal, que eu puder ajudar, eu estou aqui, pessoal, um forte abraço para vocês, e até mais, desculpe pela forma rápida de falar, que é para dar tempo, que a gente está muito sem tempo, tchau, tchau, até mais, aquele forte abraço, tchau, tchau. Tchau,